A indicação que tenho é de que é expectável que cerca de 200 diligências aqui na área de Lisboa sejam hoje adiadas ou canceladas devido a esta greve. Estamos a falar de cerca de 80% da desalto. São números que não são muito difíceis de alcançar, porque no dia normal, num dia sem greve, também já só estão presentes cerca de 60% dos oficiais de justiça que deveriam estar. Aqui no campus faltam já cerca de 40% dos oficiais de justiça para que os serviços pudessem funcionar com alguma normalidade. E o que é que se deve a esse déficit de funcionários? É uma questão muito simples, é que efetivamente ninguém consegue sobreviver em Lisboa com 800 euros. A ministra que tanto apregou e publicitou a entrada de 200 oficiais de justiça deveria agora vir dizer que efetivamente desses 200 quantos é que continuam a trabalhar e dos que continuam a trabalhar, que são muito poucos, aqueles que estão em Lisboa? E a resposta é simples, é que quase nenhum. Porque efetivamente aqui o que o Ministério oferece são 800 euros líquidos, um quarto custa quase isso e portanto não há possibilidade de atrair funcionários. E isto obriga a que o Governo, mesmo em gestão, ao contrário do que disse ontem a ministra da Presidência, não pode ser empurrado para o próximo Governo. Neste ano de 2024 vão aposentar cerca de 400 novos oficiais de justiça, o que quer dizer que aos mais de 1.800 que faltavam a 31 de dezembro de 2023, poderemos chegar ao final do ano com um déficit superior a 2.000. Ora, se na primeira instância não há sequer 6.000 funcionários judiciais a trabalhar, quer dizer que muitos serviços não poderão funcionar. Isto significa que o Governo não pode empurrar para o próximo Governo procedimentos que demoram. Isto é, mesmo que o procedimento de ingresso fosse aberto agora, eles só estariam em condições de entrar nos tribunais em fevereiro, março do próximo ano, em 2025, e isso significa também que as condições salariais têm que ser revistas. Quando queremos uma justiça que funciona, sabemos onde é que está o problema. O problema está aqui. Funcionários mal pagos, funcionários precários, poucos funcionários para as necessidades de todo o sistema judicial. Vemos nos oficiais de justiça o mesmo que encontramos nas escolas, ou nos hospitais, ou em muitos outros serviços públicos. O Governo deixou de degradar estas carreiras. O Governo deixou de ter funcionários públicos que ganham pouco acima do salário mínimo nacional. Deixou de instalar-se um regime de horas extraordinárias.